Nós temos este, vamos dizer, este ministério de visita aos doentes, de visita aos enfermos, de visita aos idosos nas suas casas, né? Levando a Eucaristia, levando a unção dos enfermos, né? E neste sábado, dia 26, às 3 horas da tarde, nós vamos ter uma missa especialmente para este público, né? Aquelas pessoas que, por conta da idade, por conta de uma dificuldade de locomoção, já não conseguem vir às missas dominicais, elas, então, terão essa oportunidade de participar dessa missa, no sábado, às 3 horas da tarde. E nós vamos, na medida das nossas possibilidades, buscá-las, né? Trazê-las para a missa e depois levá-las, né? A comunidade pode ajudar nesse transporte? Isso, nós estamos pedindo nas celebrações que aqueles que tiverem um veículo e que tenham essa disponibilidade de nos ajudar a trazê-los e depois a levá-los, entre em contato com algum dos ministros da nossa paróquia, ou mesmo aqui na Secretaria Paroquial, para que nós possamos realizar com êxito este evento. E por que esses eventos, esse tipo de ação, né? De enfermos que a comunidade católica tem, é considerado algo tão importante para a comunidade católica em geral, padre? O sacramento da unção dos enfermos, que vai ser administrado dentro da Santa Missa, Ele é um sacramento de cura, né? Então, é uma oração com a unção, com o óleo abençoado pelo nosso bispo, onde nós pedimos a cura da alma e a cura do corpo, dessa pessoa que está enferma, dessa pessoa que já tem uma idade mais avançada. Antigamente, esse sacramento tinha o nome da extrema unção, mas criou-se uma mentalidade de que este sacramento era destinado apenas para as pessoas que estavam próximas da morte, né? Então, ainda hoje tem algumas pessoas que têm medo, receio de receber este sacramento, mas temos que lembrar, o sacramento é um sacramento de cura, para a cura do corpo e cura da alma. Então, todas as pessoas que têm a fé católica vão passar por uma cirurgia de risco, vão fazer algo arriscado, precisam passar por isto, eles são convidados a pedir o sacramento da unção dos enfermos. Então, se você tem algum familiar que vai passar por uma cirurgia delicada, algum familiar que de repente está internado, que você olha assim, já está com a idade avançada, é necessário que você peça à igreja, peça ao padre da sua cidade, da sua comunidade, para que administre este sacramento a este seu familiar. E esse sacramento, só para a gente fechar, estará sendo realizado neste sábado aqui no nosso município. Isso. Normalmente, durante as Santas Missas, a gente não administra esse sacramento, mas esta missa específica vai ser administrada para todos aqueles que estiverem na Santa Missa.